Santos flertando com Marcelo Bielsa. Um sonho ou uma frustração para o torcedor santista? Essas e outras após a nossa vinheta. Nos momentos que antecedem uma grande partida, por mais que o momento seja repleto de dúvidas, é chegada a hora de confiar, de seguir a sua intuição. Mesmo que a cada minuto a emoção só aumente, o coração fique cada vez mais acelerado. Porque pode apostar, essa sensação só vai acabar quando for a hora de comemorar o saque. Jogos ao vivo. Melhores cotações. Saque rápido via Pix. PagBet. Acertou. Tá pago. Fala, galera. Fantástica. Tudo bem com vocês? Uma ótima sexta-feira para todos vocês que acompanham o canal Aqui Se Fala de Santos. Eu sou Wanderlei Corrêa, jornalista, torcedor do Santos Futebol Clube. Estou aqui para falar de Santos, porque Aqui Se Fala de Santos. PagBet.com, final de semana com muito futebol. Tem Série B, tem jogos data FIFA, enfim. Tem amistosos aí, dá para você apostar e ganhar uma graninha. Vale a pena, viu? PagBet.com, acertou. Tá pago. Deposita R$ 10,00 no Pix lá, já faz as suas apostas. Você pode ganhar muito mais, triplicar, quem sabe, até dobrar, enfim. É só fazer a sua aposta lá e torcer muito. Olha só, o Santos anunciou o Camacho ontem, a renovação do Meia Camacho, o segundo volante, jogador que veio do Corinthians. Renovação por mais um ano. O torcedor ficou tiririca, não é nada, né? Ficou o pé da vida, reclamando, isso, aquilo. Já falei sobre isso na live ontem. E o torcedor fica bravo com a gente, né? Parece que a culpa é minha. A culpa não é minha. O que eu estou tentando e não estou passando pano, não estou fazendo nada. A culpa é do Vanderlei porque ele pede calma para a torcida. Ora, faz o seguinte. Se não quer ter calma, se acha que tem que ficar brigando, que acha que tem que... Encontra com o jogador na rua, né? Se quer que eu insufra a violência, não vai ouvir isso da minha boca, cara. Então, o que eu falo para vocês é só futebol. Você torce para o Santos, nós torcemos para o Santos, nós estamos aqui e tal. O Camacho, não vejo nenhum problema, cara. Sinceramente, não vejo nenhum problema em ter renovado com o Camacho. Por mais um ano apenas. É um jogador... Por que que renova com esses jogadores? Por que os meninos da categoria de base que estão subindo não estão dando conta do recado até o momento? O Sandri, que era uma realidade na Copa, no Sub-20 do Santos, nas categorias de base, até agora não virou. O balieiro que renovaram no passado, que foi a maior coisa para renovar o contrato dele, o maior doce para fazer a renovação, não virou ainda. Você tem o Ivonei, que subiu e voltou para o Sub-20, quem sabe daqui a pouco pode ter oportunidades. Entendeu? Não é simples. O Santos precisa montar o elenco para o ano que vem. Tem jogadores que não vão ficar. Mas alguns jogadores você tem que ter no elenco, cara. Você tem que disputar. Você vai sair contratando, você acha? Vocês acreditam. O Santos vai montar um time inteirinho no ano que vem. Não vai. Não vai. Então, você tem que ter algumas peças que se vão compor elenco, se vai ser titular, eu não sei. Mas você tem que ter algumas peças ali. Entendeu? Então, assim, essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Está raiva? Está com raivinha? Está bravinho? Não assiste mais. Assiste os outros que xingam só. Tem gente que só xinga na internet. Tem gente que só xinga. Mas é, tem gente que gosta desse tipo de coisa. Enfim, fique à vontade, cara. Fique à vontade. Pode me xingar. Eu não vou abrir mão de dar a minha opinião. Na minha opinião, não vejo nenhum problema em renovar com o Camacho. Gosto ou não gosto? Gosto ou não gosto? Entendeu? Paciência. Cada um tem a sua opinião, meu amigo. Cada um tem a sua opinião. Entendeu? Em relação ao Marcelo Bielsa, o que eu falei é o seguinte. Ontem, na minha live, né? Estavam comentando que o Ademir Quintini ia fazer uma live. Ademir é muito bem informado e tem essa informação e tem que falar e tem que fomentar isso mesmo. Cara, eu vejo o seguinte. No meu ponto de vista, tá? Essa é uma opinião minha. O Marcelo Bielsa é um sonho. Desde 2013 que tentaram trazer o Marcelo Bielsa para cá. Mas é um sonho que pode virar uma frustração. Primeiro porque o torcedor do Santos não tem paciência nenhuma com o treinador. A paciência do treinador dura dois jogos. Um empate e uma derrota. É igual a mesma paciência que tem com os meninos de base. Aliás, os mesmos que pedem para subir os meninos da base não tem paciência nenhuma com os meninos da base. Não pode errar um passe. O Pirani não pode errar um passe. O Sandro não pode errar um passe. O Ângelo não pode errar um passe. Então são os mesmos torcedores que falam que tem que subir a molecada da base. São os mesmos que criticam, que chamam os meninos de pé de rato. Então vamos decidir o que vocês querem, né? E com relação ao técnico é a mesma coisa. O próprio Sampaoli, quando esteve no Santos, tomou uma pancada do Botafogo, do Ituano. Xingaram pra caramba e não sei o que. Bom, mas tudo bem. Marcelo Bielsa, vamos lá. É importante? Seria bom? Seria ótimo. Seria ótimo ter o Marcelo Bielsa. Agora, temos elenco para isso? Vamos investir para isso? Foi a mesma coisa do Pérez. O Pérez, quando contratou o Sampaoli, contratou uma Ferrari, mas não tinha dinheiro para gasolina. Saiu contratando jogadores e aí você faz um puta de um esforço, endivida o clube, né? E não vai trazer as peças que o cara quer. Não, Wanderlei, mas ele vai potencializar os meninos da base. Tomara. Mas será que tem tempo para isso? Será que o torcedor tem essa paciência para isso? Fica a reflexão. Então, o torcedor vai ter passeio. O Bielsa vai querer fazer treino meia-noite, vai fazer o jogador plantar a bananeira. Claro que não. Estou brincando. Essas aí são as lendas que tem do Bielsa e tal. Mas ele é um técnico rodado, um técnico de nível de Copa do Mundo. É um técnico que treinou equipes da Europa. Subiu o Leeds United, né? Lá na Inglaterra. Mas é um técnico polêmico. Tem os seus métodos. Eu acho que a torcida do Santos não está preparada para esse tipo de técnico. Essa é a minha opinião. Gostem ou não gostem, eu acho que não está. Agora, a grande verdade é que a realidade do Santos hoje é o Orlando Ribeiro. É isso. E o Santos tem um jogo importante na terça-feira contra o Atlético Paranaense. E o Orlando Ribeiro é o técnico. Que foi bem para mim no jogo contra o Palmeiras. Tudo bem. Ah, mas perdeu. Né? Clássico, cara. Clássico perde. Clássico que se ganha. São detalhes. Quem erra menos. O Santos errou. Errou mais e perdeu. Infelizmente. Não teve competência para finalizar o jogo. Não teve competência para ganhar. E acabou tomando um gol no finalzinho. Agora, a realidade do Santos hoje é o Orlando Ribeiro. Eu acho que até o final do Campeonato Brasileiro. Então, a diretoria está tentando aí, de todas as formas, buscar uma contratação de um técnico que possa dar um jeito nisso aqui. Agora. Esse não vai ser contratado CLT. Esse vai ter multa. Tem multa alta. Né? Aí a diretoria. Cabe a diretoria. Eu acho que seria muito bom se ele viesse. Mas tem que ter peças. Porque trazer o Bielsa e ficar mantendo um monte de jogador que tem aí. Inclusive o Camacho. Não sei se vira muita coisa não. Né? Mas fazer o que, cara? É a nossa realidade hoje. É a nossa realidade hoje. O fato é que. É... A informação que se tem é que nesse ano, próximo ano, o Santos vai investir mais no futebol. Então, esperamos que venham novas contratações. Né? E que o Camacho seja apenas mais um jogador para compor elenco. Né? Para entrar ali numa dificuldade e tal. Enfim. Já falei. Não vejo dificuldade nenhuma. Agora, se pensa em trazer Bielsa, você precisa trazer nomes também. Precisa trazer jogadores de qualidade. Porque... Com jogadores que não chutam para o gol. Dependendo de zagueiro, isso aí não vai... Né? Com certeza, se ele vier, ele vai pedir uma listinha de contratações. E eu, sinceramente, não sei se o Santos tem essa bala na agulha para fazer essas contratações. Agora, é uma contratação ousada. Se trouxer, se acalma um pouco da torcida, até o primeiro jogo, né? Jogar o primeiro jogo, empatar com o Ituano, perder com o Botafogo de Ribeirão Preto lá fora, já vão falar que o técnico não presta, que não vale nada, que isso, que aquilo e tal. Porque o Santos é um grande triturador de técnicos. É um grande triturador de técnicos. E os próprios torcedores que reclamam, quando não traz técnico bom, quando traz os bons reclamam também. É assim. É assim que funciona. Tudo isso porque, às vezes, a bola não entra, né? A bola não entra e ninguém vê nada disso aí. Enfim, um abraço a todos vocês. Eu volto mais tarde para falar de Santos Futebol Clube. Com ou sem Bielsa, eu continuo sendo Santos. Meu amigo, eu sempre vou pedir paz. Agora, se você quer insuflar violência, essas coisas, tem um monte de canais que fazem isso aí. Não vai ouvir de mim falar que tem que fazer dar blitz em jogador na rua, essas coisas e tal. Agora, se você quiser fazer isso aí, você que é um valentão, que fica mandando mensagem, ameaçando aqui, vai sozinho. Chama o Maicon. Encaro o Maicon sozinho, não vá em bando. Né? Você não é um valentão? Faça isso. Ao invés de ficar mandando mensagem, enchendo o saco da gente aqui. Tá bom? Se associa ao clube. Vamos se associar ao clube. É isso. Se associa ao clube que o Santos precisa do seu apoio, torcedor. Um abraço para cima dele, Santos. Tchau. Tchau, Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL